Mais um Gontijo, testinha amarela, 14700 É o G6 aí da Gontijo, Marco Polo, para a geração 6 E hoje a Gontijo aí tá completando 80 anos A data da gravação aqui é 26 26 do 10, o Gontijo 80 anos aí Vídeo especial lá do G6, vim aí lá do São Paulo 14700 G6, hein? Colocando o México Sul aí O bicho vem lotado, hein? Vem cheio aí o Gontijão O Gontijão vem cheio aí 80 anos aí da empresa Gontijo de Transporte, empresa mineira Seu Abílio Gontijo É o Gontijo da Gontijo O Gontijo é o Gontijo da Gontijo O Gontijo da Gontijo da Gontijo Show de bola, hein? Isso aqui é 2009 O Gontijo tá maléla O Gontijo vídeo especial Geração 6 essa aqui é 2009 14 450 para cima é ano 2009 para baixo do Prefix é 2007 vai rodar muito saída 2015 Gato de São Paulo Gato de São Paulo Gato de São Paulo Gato de São Paulo Gão da massa e 70 apreção a esse caminha e Oh o o o o o o o